Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Mudando para melhor, mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. O Simples Assim agora fala sobre direito do trabalho. Temos mais uma vez a participação do advogado Braulio Monte Jr., especialista em direito do trabalho, e também é professor do Ines Catanduva desta disciplina. Nós trazemos perguntas de espectadores do Simples Assim. Se você também tem dúvidas sobre esta área, sinta-se à vontade para enviá-las também. Dr. Braulio, muito obrigada mais uma vez por nos atender. E a pergunta que nos chega é de um trabalhador cuja empresa onde ele trabalhava fechou, decretou falência e acabou. Como é que fica a questão dos direitos trabalhistas e da rescisão desse funcionário? O contrato de trabalho, eu sempre explico mais ou menos assim, é uma comparação grosseira, claro, nem poderia fazer assim, mas é como a vida nasce, vive e morre. No direito do trabalho, o nascimento do contrato, que é o início da prestação, a vida do contrato é a prestação diária. E a terminação, extinção ou sensação do contrato é quando uma das partes resolve terminar aquela relação. Quando ocorre a falência ou a quebra de uma empresa, que ela fecha a porta, no dia seguinte o empregado chegar lá, a porta está fechada, e o direito do trabalho lê essa situação como extinção do contrato por vontade do empregador. Então, o empregado recebe os seus direitos. O empregado, ele tem o direito de receber as verbas rescisórias por vontade, por decisão do empregador. O empregador rompeu o contrato. Se ele rompeu o contrato, gera direito a algumas coisas. É muito comum, que eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar que ela é bastante comum, como o empregador mandou embora. Essa é a resposta. E aí, no caso, como é que ele recebe essa rescisão uma vez que a empresa está fechada? Ele deve propor uma reclamação trabalhista na justiça do trabalho, por se tratar de uma justiça competente, para resolver essa questão. E, além disso, ele deve ingressar com um pedido de despersonalização da pessoa jurídica para incluir os sócios no polo passivo da demanda para ele poder executar. E nessa questão de empresas fechando, nesse momento de crise, nós também temos visto muito empresas propondo o plano de demissão voluntária. E aí, uma pessoa nos enviou a pergunta, o que é o PDV? O PDV é um instituto, é um proveito, criado por alguns empregadores, não é decorrente de lei, não tem uma lei que obriga a ter esse PDV. Isso é uma vontade do empregador, ele pode criar. O empregador que usa o PDV já é um empregador mais avançado, é um empregador que tem consciência social e sabe da importância e do valor da empresa dentro da nossa comunidade. Ele coloca esse plano de demissão voluntária dizendo, às vezes, por escalonamento. Olha, quem pode se habilitar a romper o seu contrato, eu vou, por exemplo, premiar com 3 ou 4 ou 5 salários na demissão. Ou por ano, depende do jeito que o empregador olha. Tem um empregador que tem mais de 10 anos, 5 PDV, tem menos, tem tanto. Ele faz um escalonamento, é possível também, mas é vontade do empregador, é criação do empregador. E o empregado não perde em nada nos seus direitos trabalhistas? Nenhum, Gislaine, não perde nenhum. Ele é como se tivesse sido, mesmo como eu falei, aquela expressão chata, ele teria se mandado embora. Então, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Quem é que não gosta de uma casa perfumada? Cheirinho de casa limpa, aquele cheirinho gostoso e aconchegante? Todo mundo, não é verdade? Eu aprendi a fazer um aromatizador de ambientes. Uma curiosidade que eu tinha, ganhei alguns de presente, mas também achei que eu poderia tentar fazer eu mesma. Fui até Arte Companhia, conversei com a Ivana, que é minha irmã, minha tata, pedi algumas dicas, e cá estou para dividir com você o que eu aprendi sobre aromatizador de ambiente. A primeira coisa que aprendi é que eu já estava usando errado aqui em casa, mas isso depois a gente mostra para você. O que a gente vai precisar? Basicamente, o que eles chamam de veículo, que é o álcool. Álcool de cereais é o mais indicado. E este aqui, que a gente encontra na Arte Companhia, já tem o fixador da essência, tudo junto já. Então, tem o álcool, propileno, glicol, tudo aqui nessa mistura. Então, isso aqui a gente vai precisar. O cheirinho que a gente vai usar, eu escolhi uma essência de bambu, e as varetinhas que a gente vai colocar no nosso frasco do aromatizador. É só isto e mais nada. Bora começar? Então, vamos lá. Segundo a minha professora, a Tata me ensinou, nós vamos medir 250 ml deste veículo. Tá? Bora lá. 250 ml. Então, o que a Ivana me disse? Estranho chamar a minha Tata de Ivana, mas vamos lá. Este frasquinho aqui, ele tem sal em ano 30 ml de essência. Já está medido, já está certinho. Então, eu vou misturar ele todinho nessa quantidade aqui de álcool. Eu tinha até pego um outro frasco para misturar, mas não tem necessidade, ó. Bora misturar a essência. E o meu aromatizador está pronto. O que que ela disse para a gente fazer? Maceração. É interessante que você deixe macerar por uns 10 dias, pelo menos, para depois você colocar no seu ambiente. E a gente vai usar aqui a varetinha. Ela vem assim, grudadinha, mas a gente pode usar ela soltinha. Isso que eu falei que é uma coisa errada que eu fazia, tá? Nas muitas perguntas que eu fiz para quem costuma fazer esse tipo de aromatizador, eles ensinam que as varetinhas, e são varetinhas de churrasco que você tem em casa, ou essas aqui que a gente pegou lá na arte de companhia. E aí você deixa elas espalhadinhas assim, porque o bambu absorve o perfume e espalha pelo ambiente. E quanto mais separadinhas elas estão, melhor é o cheirinho que vai ser exalado. ele vai se espalhar com mais facilidade. Agora aqui está prontinho, eu vou colocar dentro do meu frasco e vou deixá-lo em um lugar escurinho, com pouca luminosidade, por pelo menos 10 dias. Esse é o processo mais simples de maceração que a gente viu. Tem gente que coloca na geladeira bem tampadinho de um dia para o outro, e só depois disso é que deixa macerando por um tempo. Mas não tem necessidade não, tá? A Ivana disse que se eu puser isso num ambiente, por exemplo, dentro do armário, no closet, num lugar que tenha pouca luminosidade por 10 dias, eu já vou poder usar o meu aromatizador. Deixa agora colocar aqui dentro. Olha aí que simples assim, gente. Tá pronto o meu aromatizador. Dica importante, a sala ou o ambiente não pode ter mais do que 5 metros quadrados. Se for maior que isso, é bom você colocar uma segunda opção. E uma dica legal também é você fazer esse tipo spray aqui. Esse eu ganhei da Silene. Eu posso usar para aromatizar o carro, por exemplo, ou mesmo a casa, logo depois que a gente termina a limpeza, fica muito cheiroso. E ainda, uma última dica para você fazer para a casa toda. Com um cheiro cítrico, com essência cítrica, é muito bacana para você deixar na cozinha. Fazer aromatizador é simples assim. Programa Simples Assim Apoio Instituto EDEC Educação, Desenvolvimento e Capacitação Unimédica Tanduva Mudando para melhor Mudando para você Mudando para você. Mudando para você. Mudando para você. Mudando para você. Tchau.